Se você é profissional em iluminação, principalmente voltado à área artística, eu tenho uma grande informação para te passar e é muito importante. Mas se você já trabalha na área, se não, vai ser interessante para você também, mas esse vídeo vai ser voltado para quem já é profissional e para quem já desenvolve projetos de iluminação cênica. Vamos? Bora iluminar esse mundo aí? Vamos? Fala, Celuz! Se você não me conhece, sou o Alessandro Asos, profissional em iluminação cênica e aqui é meu canal, o Cartilho de Iluminação Cênica, de Alessandro Asos. Um canal que está aí há muitos anos já dentro da ativa junto à questão do conhecimento e da divulgação da iluminação cênica aqui no Brasil. Ele foi o primeiro canal criado aqui no YouTube e eu estou firme e forte até agora. Eu sei que faz um tempo já que você, talvez, quem me acompanha sabe que eu deixei de fazer vídeos por algum período aí, mas foi por questões profissionais e questões pessoais. E agora, esse ano aqui, eu estou voltando com tudo aí. E voltando com essa grande novidade para você, Celuz. Eu quero estar apresentando para você um lançamento que tem aqui e a ideia desse lançamento que eu vou estar te passando aqui hoje vai ser só fazer aqui uma brevidade aqui sobre ele. É um treinamento online comigo que eu vou estar abrindo agora, né? A partir aí desses próximos meses. Então, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, não sei quando você vai estar vendo. Às vezes, também, ele pode estar aberto ou não. Eu tenho vários programas dentro da internet que são periódicos, como, por exemplo, a minha mentoria. A minha mentoria, eu abro ela três, quatro vezes no ano somente. Por quê? Porque é um trabalho árduo, é um trabalho um pouco mais complexo, é um trabalho que eu vou estar junto. E agora, muita gente acabava me pedindo, mas não conseguia fazer, às vezes precisava de alguma mais informação, porque a mentoria, eu faço um trabalho, juntamente de campo, junto com o meu mentorado. Aí é que está uma das grandes diferenças da minha mentoria com os outros profissionais. A minha mentoria, ela é uma mentoria de verdade, ela é uma mentoria profissional. Então, eu acompanho. E muita gente, às vezes, acabou entrando em contato comigo, principalmente profissionais, que eles queriam aprender algumas coisas a mais. Então, eu falei, bom, então eu vou criar, então, um treinamento. E daí surgiu esse treinamento que eu vou estar falando para você aqui hoje. Então, dá uma olhadinha, depois você vai ver ali embaixo o link dele. E ele tem umas coisas muito interessantes, né, esse treinamento. Ele vai ser um treinamento com encontros ao vivo comigo, durante um período de dois meses, aproximadamente, ali. Tá? Então, eu vou estar abrindo ele aqui para você. Deixa eu só puxar aqui. Fazer só uma transição aqui para você. Isso! Ó, então o treinamento é esse. Iluminação cênica, né, projetos profissionais. Dá licença de colocar aqui o óculos para eu poder enxergar melhor a idade, Celus. E ele tem uma coisa muito interessante, né. Eu te convido, né, principalmente se você é profissional em iluminação cênica, porque o que às vezes acontece, né, uma das coisas que eu vi que eu sou muito procurado para falar, principalmente a questão de como a gente trabalha um projeto de iluminação. Então, agora eu te convido, a partir de agora, a você transformar esse conhecimento que você já tem dentro da área com que você já trabalha em iluminação, em uma verdadeira obra de arte para o seu cliente. Eu sei que muitas vezes, né, a gente fala assim, Ah, mas às vezes falta criatividade, às vezes falta isso, às vezes falta aqui. Então, mas é tudo isso que eu vou trabalhar com você dentro desse treinamento online, né. Dentro desses encontros que a gente vai estar fazendo aqui. Então, eu vou estar apresentando aqui e depois você vai ver aqui com calma. Aqui está explicando totalmente a questão da importância dele. Mas eu quero que você entenda o seguinte, Celus, ele é baseado em três grandes pilares. Tá? Eu quero que você entenda o seguinte. Todo o projeto meu de iluminação, para mim, ele tem três grandes pilares. Que é a percepção, forma e movimento. A partir dessas três grandes, vamos chamar assim, esses três grandes pilares, eu consigo fazer, trabalhar em diversas áreas, né, de atuação. Por isso que muitas vezes você vê que eu falo que, Ah, estou desenvolvendo trabalho, por exemplo, dentro da área de ensino. Estou desenvolvendo trabalho dentro da área de arquitetura. Que são áreas, realmente, que é complexo você estar junto, você entrar, você acompanhar. Então, eu consigo hoje ter todo esse conhecimento. Por quê? Porque eu consegui organizar todas essas informações em apenas três grandes pilares. Percepção, forma e movimento. E a partir delas, né, que você vai aprender tudo isso, você vai estar, você vai estar totalmente ali, ó, preparado para poder estar executando nessas três grandes áreas aqui. Eu sei que aqui eu estou um pouquinho na frente, mas é questão ali dos eventos, né. Então, desde teatro, passando pela dança, shows em geral, que eu sei que tem uma gama enorme de profissionais que trabalham com shows, eventos, né, igrejas também, por que não, arquitetura também. Eu tenho muitas pessoas que trabalham na arquitetura e vêm buscar a minha formação para estar trabalhando. Por quê? Porque eu trabalho a luz de uma maneira que eu falo assim, que é iluminação artística. Ela não é somente a cênica. A cênica, ela pode ser um pouquinho voltada, mas a gente não deixa de fazer, né. Isso eu vou estar falando desde a primeira aula, né. Na primeira aula eu vou falar muito isso, né. Eu falo aula porque não deixa de ser aula e ao mesmo tempo é um treinamento, porque você já vai aprendendo e colocando a mão na massa, Cé Luz. Então, o grande diferencial disso, a grande sacada, né, que eu tive, está ali. Depois você vai ver aqui os dias que a gente vai estar se encontrando, por isso que eu falei. Eu não sei o período que você vai estar vendo. Talvez você veja esse período um pouquinho após, né, a abertura disso. Tem uma coisa muito importante, ó, aqui eu falo novamente dos pilares do curso. E tem uma coisa muito importante, né, que eu, Alessandro Azuz, trago aqui pra você, que é o seguinte, tá, eu trabalho 25 anos dentro, né, da iluminação cênica. E eu venho me dedicando à questão do ensino, né, e da prática, tem mais ou menos aí uns 20 anos, né, uns 20, 22 anos que eu venho realmente pesquisando. E eu quero mostrar pra você o seguinte, tá, eu não sou, eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado, e eu falo muito isso, né, você não precisa de mestrado e doutorado pra fazer uma pesquisa de iluminação cênica, tá. O que você precisa ter é vontade, você precisa ter alguém com objetivo, você precisa ter alguém que esteja junto com você, né. Aqui nesse treinamento eu vou passar um pouco disso. Então você vai ter aqui uma carga, né, de experiência de 25 anos, baseada nesses três grandes pilares, percepção, forma e movimento, pra você levar, né, à tona qualquer projeto de iluminação que você tenha, Celuz. Ah, Lê, mas eu trabalho, não sei que isso, que aquilo, tal, 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 tal. Tá, mas independente disso, se você quiser trabalhar a iluminação artística e juntá-la com a iluminação funcional, você vai ter que passar por essas três etapas, percepção, forma e movimento. Não tem como você criar nenhum projeto de iluminação, seja ele artístico, seja ele muito funcional, não tem como você criar, se você não for, por esses três pilares. E é isso que eu vou estar apresentando aqui. Então, continuando um pouquinho aqui, olha aqui, você vai ver minha carinha, falando um pouquinho de mim, claro. E eu vou ter três bônus exclusivos, tá, pra você. Talvez eu acrescente mais um aí no meio do andar aí, eu ainda tô vendo ainda, porque eu vou ver a necessidade de todo mundo que vai estar participando. E agora veio uma coisa muito interessante que eu quero apresentar pra você, Celuz. As vagas são limitadas. As vagas são limitadas. Por que limitada, Lê? Ah, mas você tá fazendo online. Gente, eu posso colocar ali, sei lá, quantas pessoas eu quiser dentro de uma sala. Claro, dentro dos limites com que a plataforma vai pedir. Só que eu quero ter o seguinte, tá, como ele vai ser um treinamento um pouco mais premium, né, o pessoal adora essa palavra, um pouco mais VIP. Eu quero um treinamento com poucas pessoas, mas pessoas que realmente eu sei que vão botar a mão na massa pra isso fazer acontecer. Celuz. Então, é muito importante pra mim, tá, limitando o acesso. Primeiro, esse tipo de informação. Segundo, né, pra eu conseguir dar mais atenção. Então, existe um limite grande. Então, eu não sei. Esse limite, ele pode acabar daqui a 15 dias? Ele pode, não, preencher as vagas também, que pode acontecer isso? De repente, você não tem o capital pra estar investindo agora? Que, aliás, isso é uma coisa que eu vou falar bastante durante esse treinamento, a importância de se investir, né, na sua carreira. Aliás, eu sou um... eu creio que eu seja o único que eu falo sobre isso na internet, porque eu não vi mais nenhum outro profissional falando dessa questão do investimento. E muitas vezes o investimento, ele requer investimento financeiro. Mas você tem que pensar isso como investimento. Você vai agregar esse tipo de informação e levar pra sua carreira e pra você. E depois você faz ali o que for melhor. A forma que você achar melhor é dentro disso que você vai estar apresentando, tá? Eu não vou mostrar aqui, porque, assim, eu não sei. Depois, esse preço, ele pode mudar, tá? Então, eu vou estar deixando o link aqui embaixo, né, pra você acessar. Porque, é... eu não sei quando você vai ver. De repente, você vai ver um pouquinho mais pra frente, o preço vai estar diferente. Por que o preço vai estar diferente? Porque esse vídeo eu estou fazendo como a primeira turma. Então, essa primeira turma, ela está com um preço bem especial ali. Celus, aquilo que eu falei, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Você pode ver daqui a alguns meses, depois, daqui a um tempo, eu volto novamente. Você fala, ah, mas eu viro a não ser o vídeo que estava tanto. Então, pra não ter esse tipo de informação, eu vou parar por ali. A partir dali, já vem realmente o valor. Mas o valor que vai estar ali é o valor da primeira turma, tá? Então, eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo. Se te interessa também estar crescendo dentro da sua carreira. Porque isso é importante. A decisão é sua, Celus, ela não é minha. Com a minha, hein? Nossa, quanto... Claro, né, quanto mais turmas eu tiver, melhor. Se eu quero turmas pequenas, turmas enxutas, pra quê? Pra que eu possa estar trabalhando isso de uma maneira muito melhor, muito diferenciada. Do que você vê por aí. Eu sei que você pode falar assim, ah, mas tem... Ah, eu lê, mas tem outros cursos. Tá, tem outros cursos, mas o meu é treinamento. Aqui você vai ter o acompanhamento profissional do Alessandro Asos. Um profissional de 25 anos, dos quais 12, 13 anos já está se dedicando à questão da educação, né? Pra fomentar cada vez mais essa importância que é você estudar a iluminação cênica. Aquela questão que você tinha até tempos atrás de estudar, ah, é a cor assim, não, não é mais nada disso. Celus, mudou muita coisa. Nós estamos aqui em 2024 gravando esse vídeo. E eu falo pra você, esses últimos 4, 5 anos, eu acho que eu nunca mudei tanto as minhas aulas do que foi durante esses 3, esses 4, 5 últimos anos, tá? Nesse meio tempo também eu acabei lecionando pra pós-graduação numa das faculdades mais importantes, né, de design do país, lá em São Paulo, que é a Belas Artes. E lá eu tive a honra, eu preciso de conhecer muita gente legal. E acabou mudando minha cabeça mais ainda, tá? Depois disso eu fui estudar também um pouquinho, só pra você ter ideia um pouquinho, né, de tudo que eu estudei pra chegar onde eu tô hoje. E hoje em dia eu estou fazendo uma especialização, né, um curso de, na verdade, um curso de extensão em andragogia. Andragogia é o estudo, né, de como você vai ensinar adultos. Por quê? 100% do mundo público é adulto. Você que tá assistindo isso daí, você tá assistindo porque é adulto. Então, tem certos princípios dentro da andragogia que ela difere da pedagogia, tá? Pedagogia é você dar aula pra crianças, até no máximo ali adolescente. Andragogia é você dar aula pra adultos, né, pra pessoas que já pensam um pouco mais, que já têm mais liberdade. Enfim, tem uma série de conceitos que são fundamentais, que já existe esse... Há mais de 100 anos existe esse estudo. E eu sou o primeiro a estar trazendo esse termo, andragogia, pra iluminação cênica aqui no Brasil. E pra mim é uma honra muito grande. Por quê? Porque eu estou pegando esse treinamento e colocando tudo isso à prova. Por isso que esse primeiro treinamento aqui, ele tem um preço muito, muito, muito especial pra você, Celuz. Então, eu vou falar isso, tá? Acessa o link que tá ali embaixo. Já aproveita que você vai abaixar aqui e deixa seu like, que pra mim é muito importante pra saber que vai estar funcionando isso pra você. Se tá legal ou não. Pode deixar sua crítica. Sua crítica, seja ela de um hater ou não, não tem nenhum problema. Já tô bem acostumado com isso. Seja ela com uma crítica construtiva, que pra mim será muito bem-vindo. Muito bem-vindo, Celuz, você sabe muito bem disso. E se inscreve também no canal. Eu vou estar procurando fazer um pouco mais de vídeos, né, esse ano. Eu tô com pouco tempo disponível. Celuz, pra mim tá bem complicado, sim, porque eu tenho vários trabalhos. E pra sentar aqui, a gente tem que sentar. Olha, pensar depois de dois, três dias que eu consigo sentar aqui e organizar, né, pegar aqui uma série de coisas que eu preciso estar falando pra você, pra poder sentar aí você. Mas eu vou ver se esse ano a gente consegue um pouco mais. Fora isso, tem mais de 400 vídeos aqui no canal, pra você estar dando uma olhada. Que é um canal totalmente diferente do que você tá acostumado da iluminação cênica. Assim como esse treinamento, né. Esse treinamento aqui que você vai ter acesso. E tenho certeza que pra você vai ser extremamente importante. Esse treinamento ao vivo. Iluminação cênica, projetos de iluminações. Projetos de iluminação profissionais. São projetos profissionais. Ele é feito pra você, profissional, que quer crescer, que quer agregar muito mais formação dentro da sua área e crescer muito mais. Beleza? Olha, eu vou estar deixando aqui algum card, alguma coisa. E eu vou estar falando pra você de uma questão muito importante. Que é você ter um grande leque de opções. Eu tenho certeza que esse treinamento vai te trazer muita, muita coisa nova. Vai abrir o leque de a sua cabeça. E a sua cabeça vai, eu falo assim, explodir. Espero que exploda, mas explodir claro, né. No sentido figurado, que a gente vai estar cheio ali de informação. E que você cresça na sua carreira, Ceduz. Combinado? Bom, não posso terminar sem o jargão, que eu já falo aqui há muitos anos. Muitos aí já usam ele, né. Mesmo não dando a fala pra mim. Mas eu trouxe esse jargão, se você acompanhar aqui, tem muitos e muitos anos já. Que é o Bora Iluminar o Mundo. E é isso que eu quero de você. Esse treinamento, né. Ao vivo, iluminação cênica. Projetos profissionais. Eu quero que você faça ele e ilumine o mundo. Tá? Porque ele não é feito pra ficar somente nesse mundo pequeno. Não. A gente tem que expandir um pouco e ver que existem muito mais fronteiras pra você crescer como profissional dentro da área da iluminação cênica. Combinado, Ceduz? Muito obrigado. Te aguardo dentro do treinamento. Ou então deixa aqui alguma informação. Entre em contato comigo através do arroba Alessandro Asus. Que você vai me encontrar dentro das redes aí. Beleza? Então é? Vem. Bora? Bora Iluminar o Mundo. Bora! 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 Bora!